João Cláudio Começando mais um João Cláudio Show deste domingo Você vai se divertir muito Você vai rir muito com as melhores pegadinhas do mundo Não é, Deise? Inversão total É hoje Vamos rir, vamos rir Taca aí, vamos rir Oi, João, tudo bem? Ei, dona Priscila Tô tão distraída hoje E ainda pra ajudar, João Tô perdida Não sei se é pra lá Não sei se é pra cá Mas peraí que eu vou arrumar alguém pra me ajudar Peraí, peraí Olha o que a Priscila vai fazer Vamos rir, vamos rir Oi, bom dia Tudo bem? Será que vocês podem me ajudar? Rapidinho Eu tô meia perdida Deixa eu ver aqui Rua Gardênia Sabe onde fica? Olha, eu acho que é você subindo aqui Aí você vira a primeira direita Eu subindo ali? Que isso? Acabei Oi? Tá mostrando sua calcinha Aonde? Por que? Por que tá mostrando? Ô moço, onde é que é o endereço? Me ajuda, moço Ô moça, para Bom dia, tudo bem? Tudo bem Eu tô perdida Eu vim de lá agora O rapaz falou pra mim que era pra lá O endereço Vocês podem me ajudar? Sim Deixa eu ver aqui Rua Gardênia Eu acho que ela fica pra aqui, ó Pra esse lado aqui Mas eu vim de lá, moço E o cara falou pra mim Eu tô fodida Cada hora eu falo alguma coisa Uma hora falam que é pra mim pra lá Outra hora falam que é pra mim pra lá Pra lá E agora? Não, peraí Eu tô perguntando a informação Eu tô pedindo a informação Não, você tá mostrando tudo aí Mostrando o que? Tá mostrando pra ela O que você tá mostrando? Olha isso, eu vou me aparecendo Muda Moça, moça, eu não sabia Eu não sabia, moça, credo Nossa, minha bruxa aparecendo Nossa, sério, aonde que tá aparecendo? Arruma aqui pra mim, arruma, moça Arruma aqui pra mim Arruma E a informação? Onde é? Ó, dirou Aí, ó Oi, tudo bem? Vocês podem me ajudar? Eu tô perdida Sabe onde fica? Rua Gardênia Mas na... Que lugar, mais ou menos, você quer o ponto de referência? Então, falaram que era a próxima estação Na frente de um restaurante Só que... Ah, tá lá, ó Tem certeza? Porque, ó, eu vim de lá Mas, meu, fala... Sua bunda tá mostrando O quê? Sua bunda? Onde? Aí, ó Ai, moça Tá ficando louca? Ajuda eu, então Peraí Sai, olha E o endereço, onde é? Onde é o endereço? Sai, sai Eu quero saber onde é o endereço, sua doida Eu, hein, histérica Credo Oi, tudo bem? O que é isso? Me ajudem Eu tô perdida Mais uma vez, mais Meu, eu tô atrasadérrima Tô com conta com uma amiga minha Só que eu tô rodando pra lá e pra cá Não tô achando Rua Gardênia Vixe, a gente acabou de descer Do busão Vocês não sabem? Meu, já é a terceira pessoa que eu pergunto Que não sabe Pior que eu vim de lá Que falaram pra mim que era pra lá Tô mostrando O quê? Sua bunda tá mostrando Minha bunda onde? Me toca, né? Ai, tá louca? Aaaaaaah O moço, arruma aqui pra mim Arruma aqui pra mim, moça Minha bunda aqui, ó E aí, João Kleber? Grande Toninho, delícia Já participou daquela pesquisa de rua? Ahn Eu quero ver se você já participou dessa aqui Do papai Raimel Olha essa pegadinha do Toninho Vamos rir, vamos rir Um minutinho da atenção A pesquisa rápida Coisa rápida Juro que eu não vou atrapalhar Seu nome? Diego Diego, grande Diego Tainá Tainá Ótimo Casados? Sim Tem que casar e segurar, hein? Medina é gata, viu? Vai perder mesmo Eu já tô de olho Brincadeira Tem filho? Tenho Rápido, agora pra liberar vocês Vocês brigam muito? Ah, um pouco, né? Quem briga mais? Ela É óbvio, né? Você fica na madrugada aí, né? Beijo no coração, obrigado, é isso Valeu Olha agora, olha agora Diego e Tainá Ok, Diego e Tainá E aí, Diego? Você esqueceu que você marcou o encontro comigo? Sou palhaça agora? Que palhaçada que é essa? Não, fala Diego, eu não tô entendendo Me explica o que tá acontecendo Eu não conheço a sua louca Eu sou louca? Eu não conheço a sua louca Ele tá enganando nós duas Não é possível Você tá enganando nós duas, é? Ei, você vai deixar aqui falando? Um minutinho da atenção do casal Uma pesquisa rapidinha Pode ser? Rápido Coisa rápida Seu nome? Leandro Leandro O seu? Daisy Daisy, hein? Nossa, até o nome é bonito, hein? Rapidão aí, mano Pegadinha, né? Lida do João Kleber Show Certo, tem filhos? Não Não tem, olha que bom Vocês brigam muito? Pouco Quem briga mais Ela É, logicamente, né, irmão? Beleza Beijo no coração Obrigado Tchau Olha lá Agora, olha agora Leandro e Daisy Ok, ok, ok Leandro e Daisy E aí, Leandro O que significa isso daqui? Essa é a tal da Daisy Que você falou que era linda Aquelas coisas Me conhece? Não me conhece? Até ontem, Leandro Em casa Fiz sopinha pra você Não, não conheço ela não Não, é limita Você sabe desde que hora Que eu tô aqui te esperando, Leandro? Ai, bem embora Você me deve Me dá uma satisfação Ei, escuta Ei Um minutinho Do casal Coisa rápida Pesquisa rapidinha Rapidão Prometo Faz favor Rapidão Seu nome? Fernando 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 Mas pra que é essa pesquisa, hein, meu Henrique? Você vai ver que delícia que é Coisa rápida Fernanda 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 e Fernanda São casados? Olha que maravilha Só tô pegando casal hoje Que gostoso Tem filhos? Não Não tem Graças a Deus Não tem dinheiro pra isso não Rapidão agora pra acabar Briga muito Vamos rir, vamos rir Quem briga mais? Eu A Fernanda, é óbvio Pensa numa mulher braba? Briga sim Beijo no coração Muito obrigado Fernanda e Fernanda Ok, Fernanda e Fernanda E aí, Fernando? Que palhaçada é essa? Quem que é ela? Essa é a Fernanda zoada Que você tava pegando Que era linda Que era a cara do camarada, meu E aí, meu? Você não marcou Você não marcou de sair comigo? Quem é você? De onde você conhece? Essa é a Fernanda? Essa que é a Fernanda? Que você falou que era linda? E aí, João Kleber Beleza pura? Fala, Toninho, seu torrão O aniversário da dona Nancy Hoje da minha mãe, ó O que que tu vai fazer? Se eu levantar um dinheiro Pra comprar um bolo, ó Só pra fazer uma preza Roda aí que você vai ver os 20 conto Ah, molequinho todo É muito doido Vamos rir com o Toninho Ó, aqui é a careca João Kleber, show, hein A parada é o seguinte Tô com um bagulho aqui, certo? Um cano Firmeza? Eu vou passar o bagulho pra você Por 20 conto Eu te dou um brinde ainda Não, não Minha família é saúde bem Eu tô indo pro serviço Vai me sujar Não, não pra você Essa família é de bem, mano O bagulho é pra você Vamos rir, vamos rir 20 conto eu te dou um brinde Não, não, obrigado Me arruma Eles tem 20 conto aí, mano Obrigado, obrigado Aí o cano aqui, ó Aqui, é um cano de PVC Aí, eu te dou a serrinha Vamos rir, vamos rir Você tá maluco? Ô, mano, é um cano de PVC, mano É, mano, ô Ô, é cano de PVC, ô xarope Aí, Joe Peraí 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 Costa aí, cara Ei, irmão O que que acontece? Você é grande, mas não é dois, não, irmão Seguinte O que que é? Tô com um cano, certo? Vou passar o bagulho pra você Por 20 conto, certo? Certo O adversário da minha vé Preciso levantar o dinheiro Isso não me interessa, irmão Não, isso não me interessa Não, isso não me interessa É um cano, irmão Eu não mexo com essas coisas, irmão Vou passar o bagulho pra você Eu sou cara de família, não, mano Te dou um brinde Não, não, não Te dou um brinde junto Eu vim fazer compra aí, irmão Te dou um brinde aqui, mano Olha o cano aqui, ó Eu achei que era um cano de verdade Aí, ó Te dou uma p*** aqui, ó Pô, você é louco, mano Uma fita aqui, ó Pra você p*** Pra vedar Não, irmão Deixa eu te falar De repente que é pra torneira sua lá É pulgado, é pulgado É muito pulgado De boa, mano Tô falando Calma, deixa eu te falar com você, irmão Vai na fé aí Não, vai embora De boa Beleza, mano Olha o cano aí, ó Fica na moral O ponto tá cheio aí, certo? Fica piano, hein, mano Tô com o cano aí Certo, cara? Fica, mano Fica quieto Não, cara Eu falei nada ainda, mano Tô com o cano, certo? Passar o bagulho pra você Por 20 e conto Pô, cara Só pra me levantar um dinheiro Pra comprar um bolo, mano Tô sem dinheiro, cara Tô com dinheiro Fica lá abaixo Emposta aí, mano Fica na maia, mano Vou passar o cano pra você aí Certo, por 20 e conto Entra a sacada lá no banco Lá aí, ó Aqui, ó Não, é um cano de IPVC Pincareta, meu Calma, querido É brincadeira É brincadeira Que brincadeira, o quê? Não Desculpa aí, irmão Tá louco? Beleza, desculpa aí, mano Que desculpa o quê, meu? Ah, era um cano de IPVC Desculpa, querido Tá bom, perdão Tá bom, mano Tira a mão Beleza, desculpa Vai pra lá, rapaz Valeu E aí, João Para aí, calma aí Encosta aí, mano O cara deu o seguinte Tô com um cano aí, certo? Nesta vida, não come por quê? Olha pra mim, irmão Olha pra mim, mano Certo E o bagulho tá estralando Você tem 20 conto aí? Não, não tem não Tem ou não tem, mano? Não tem Então você vai levar o bagulho assim, né? Não, não, não Pera de IPVC É de IPVC, pô Pera aí Calma, de repente Você tem aqui, ó Leva uma lixa também, ó É de IPVC, mano De repente seu pai precisa Ô, João Kleber Aqui é um cano, ó E uma lixa De repente quebra a torneira do cara lá Oi, Svão Ô, Svão Sabe aquele dia que você acorda com o bafão mesmo, né? É hoje Ai, que caralho Tão esses malucos aí, ó Vamos rir com esses malucos Vamos rir, vamos rir Ó, acho que aquele ali, ó Vamos ver se ele vai rir Ai, será? Vou tirar a placa É esse mesmo É ele mesmo Nesse domingo você vai rir muito No João Kleber Show Vamos rir, vamos rir Uai, você vai na frente? Tem balinha aí? Tem balinha Você quer de morango? Ah, eu quero uma daquelas usinhas Ah, pode ser Pode ser essa? Pode ser Valeu, queridão Obrigado Era só para pegar as balinhas só Valeu Vamos por ali Ai, sensacional O cara pediu o Uber Só que a bala O que foi? Sem bolada Sem bolada Sem bolada Pegadinha Trabalando pela mãe Eu sei, eu sei, filho É isso, velho Vamos, vamos, bora Não, o que é isso? Fazendo questão de bala? Só uma balinha pra gente Namorada Só essas balinhas aqui, pô Acabei de almoçar Vou ficar com o mau hálito, queridão Não, você toca, queridão Não vou ficar com ela Não, nunca Pois é, quero fazer questão de bala Meia três, ó Acho que é isso aí Vem, amor Vem, vem Uber Oi, Uber Tudo bem? Pode entrar Você tem bala, moça? Tem bala, moça Pode entrar Ai, meu Deus do céu Demorou pra chegar aqui, né? Não tem o rosinha, amor Só tem essa aí Ah, só na verde Pode entrar, gatona Só tem na verde? Pode entrar Tá bom, obrigado, viu, querida? Obrigada Vai com Deus Bom trabalho aí, viu? Você entra no meu Uber pra pegar carro Você acha que eu sou palhaça? Professor Vai ficar fazendo questão de bala? Moça, é uma bala só Você entra no meu carro pra pegar Uber Você acha que eu tô folgado o dia inteiro Esperando um palhaço feito você Bala, que isso? Eu não vou te dar nenhuma estrelinha Vamos esperar Ô, queridão Se perdeu, querido? Opa, vou até me perder um pouco ali Poxa, não faz isso A gente tá com pressa, cara Não, maravilha Tem bala aí? Tem bala, fica à vontade, hein Pode ficar à vontade mesmo? Pode pegar mais de uma? Pode Valeu, obrigado, hein? Obrigado, bom trabalho aí Ai, eu quero uma Essa azulzinha Azulzinha? Uhum Porque tem a amarela e a melhor que tem Ai, eu acho que não vai melhor Tem a vermelha O que tá pegando, hein? Oi? O que que tá pegando, hein? Eu não tô pegando nada Quanto você paga? Você tá tirando? Por quê? Vamos, vamos É claro Tá louco? Tchau Obrigada, viu? É a cara do camarada, meu O quê? Você é mais educado, hein? Que isso, cara é grosso Você vai ver quantas estrelas? Eu vou te dar Não Que absurdo Achei até aqui É aqui, ó É, é nóis aqui Oi E aí, cara? Tem bala aí, irmão? Tem bala, sim Peraí, sim Cadê as balas? É bala aqui, não É bala? Tem balinha aqui Só Ah, eu quero uma também Dá mais uma aí Obrigada Valeu Obrigado, irmão Vai na fé Tchau, moço Obrigada Não, rapaz Ei, rapaz Quem aí? Ih, que isso? Agressão, vou chamar a polícia Poxa, você não falou que ia me dar? Vou chamar a polícia Eu só pedi Pera, calma, calma Vou chamar a polícia Eu só pedi Eu só pedi pra isso Só pegar a bala Que isso? Mas eu só pedi pra isso Nossa, moço Que isso? Por causa de uma balinha Irmão, eu só pedi a bala Eu só pedi Eu só pedi Por causa da bala Nossa, gente Que isso? Eu só pedi Trabalhando, você tá trabalhando, rapaz Se eu perder a paciência Além de pegar a bala Eu te quebro todo Não, é brincadeira Ih, amor, deixa ele pra lá Deixa ele pra lá Uma bala ruim dessa aqui, velho Uma bala dura dessa aqui Que o que, o que, rapaz E aí, João, beleza? João, tem um ditado que diz Imprevistos acontecem Agora, tem outro que diz Uma mão lava a outra Olha o que você vai fazer Vamos lá Ai, ai, ai Passa a mão Ai, tô passando mal, rapaz Tô passando mal Ai, ai, ai Ai Ai, ai Ai, que alí Ai, tô Ai, me ajuda aqui Me ajuda a levantar Me ajuda a levantar aqui Me ajuda aqui Me ajuda aí Ai Que isso? Que o que? Se lida, meu Eu tô com a barriga aqui, meu Se lida, tiozinho Mas vem cá Como é que tá aí? Vem, vem, vem Como é que tá aqui? Hã? Meu cagão não, rapaz Respeito, hein, rapaz Aqui, meu cagão, por favor Segura meu braço aqui Que eu tô passando mal Tô... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá maluco? Que foi? Tá maluco, seu veio? Que foi? O que foi? É cocô. Isso aqui, cocô por quê? Porque eu tô com doido de barriga. Eu vou trabalhar pra te ajudar, rapaz. Vem bolada, vem bolada. Vem bolada, vem bolada. Vamo rir, vamo rir nesse rio, entendeu? Vamo rir nesse rio, entendeu? Vamo rir no caramba, rapaz. Ai, não chacoalha, é que sai mais. Ai, vai sair mais. Ai, vai sair mais. Ai, 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 ai. Me ajuda aqui, me ajuda, me ajuda. Vamos, segura aqui, segura. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, vai de novo. Acho que vai de novo. Me ajuda aqui, vem cá. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, vem cá. Ai, me ajuda, galera. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô sentindo. Tô uma dor muito forte assim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 que alívio. Obrigado, querida. Obrigado por você me ajudar. Obrigado. Que cheiro ruim. Você tá louco? Escapou, escapou. Escapou. Você tá louco? Olha o que você fez comigo. Não deu tempo, desculpa. Vamo rir, vamo rir. Você tá fedendo, você tá fedendo. Vem cá, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ó, pega o papel pra mim lá. Pega o papel, não vai ali. Oi, João, tudo bem? Gostou da minha roupa? Um luxo, né? E me dá tanto dinheiro. Olha o que essa doida vai aprontar. E aí, tudo bem? Vamo rir com ela. Vamo rir com ela. Pera aí um minutinho pra falar comigo. Nossa, como você é bonito, charmosão. Você gostou? Gostei. Eu posso sair com você se você quiser. É isso que você queria falar comigo? É isso que eu quero falar com você. É que eu sou acompanhante de luxo, entendeu? É se você quiser. Hoje eu tô fazendo uma promoção. Cinquenta reais só. Mas eu sou casado com você. É complicado. Mas eu tenho problema. Cinquenta é quanto? Vai. Pega o dinheiro logo. Você não vai se arrepender. Olha agora. Cinquenta. Olha agora! Tem quatro pontos pra mim ainda. Ah, então. Vamos indo? Vamos. Pode ir um pouquinho na frente aqui? Eu vou te acompanhando. Eu acho que tá bom, né? Já te acompanho bastante, né? Obrigado, tá? Como assim? Não, eu já te acompanhei. Já acompanho antes de luxo. Ah, você vai ter que me dar mais dinheiro? Calma. Não, eu não vou devolver o seu dinheiro, meu amor. Olha a minha roupa. Eu tô luxuosa, não estou? Eu ia te acompanhar até ali na frente, né? Bem bolada, Paloma. Bem bolada, bem bolada. Olha só! E ele é uma cara de pau aí. Vamos rir, vamos rir. E aí, tudo bem? Prazer, Paloma. Você sabe, eu sou acompanhante de luxo, né? Você vê pela minha roupa, né? Uma promoção de cinquenta reais. Cinquenta? É. Eu te devolvo o troco, então. Qualquer coisa, se você não gostar, tá bom? Vamos lá? Pegadinha, né? Ele tá no Jovem Flamengo Show. Ah, você mora aqui na região? Moro, moro. Ah, tá. Nossa, mas você é uma graça, né? Você que é maravilhosa. Obrigado. Eu acho que até aqui tá bom, né? Como assim? Você não vai sair comigo, não vai dormir comigo? Não, meu amor. Você não entendeu. Acompanhante de luxo. Eu não falei pra você que ia ser acompanhante de luxo. Você tá me zoando? Não, não tô te zoando. Você vai me dar o dinheiro de volta? Não, não tô te zoando. Tô te zoando. Você não... Não. Pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Ah, você tá louco? Não, para com isso. Você não já pagou? Eu vou te devolver o seu dinheiro. Não, para. Não, é brincadeira. É brincadeira. É uma pegadinha ali, ó. Calma, é uma pegadinha. Ah, você tá mentira. Ah, não para. Tô esperando alguém aqui? Tô esperando você. É. É. Você sabe, né? Eu sou acompanhante de luxo. Não. Não. E aí? Quer sair comigo hoje? 50 reais. Tá barato. É. Você vê, né? Eu tô toda produzida, toda luxuosa aqui, né? Mais fraco. Não, a gente vai indo lá pra frente, né? Você sabe como funciona, né? Não preciso te ensinar. Vai, Mel. Você não vai se arrepender. Tô fazendo um preço bom hoje. A gente vai indo aqui, né? Eu acho que... Não, até aqui tá bom, né? Não, mas o carro tá lá na frente. Eu sei que seu carro tá aqui na frente, mas... Então, eu já te acompanhei até aqui. Você não falou que era até lá em cima, senão ia ser mais caro, né? Eu te acompanhei até aqui. Então você tá de brincadeira com a minha cara? Não, não estou de brincadeira com a sua cara. Tá achando que eu sou bobo? Não. É antes de luxo. Ô, vem aqui! Ô, produção! Produção! A bolsa! Fala, João! Beleza? Fala, Levi! Maluca! A produção me largou aqui, cara. Como é que eu faço pra chegar aí na RedeTV? Ah, já sei, já sei. Vou perguntar pro pessoal aqui. Vamos lá, João. Olha o que ele vai fazer. Vamos rir, vamos rir com o Levi. Então, você conhece o bairro por aqui? Conheço, sim. Conhece, tá. Eu tô procurando uma rua aqui. Dá uma olhada, vê se você acha aqui. Dá uma olhadinha. A rua chama O Trouxa Tá Lendo. Pô, você pediu uma informação pra mim, mano? Não, cara. Eu vou te dar a informação e você vem me tirar. Não, não, aqui. Não, pera aí, pera aí. Deixa eu te falar. Essa rua. Tá tirando, mano. É sério, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Não é zoeira, não. Ela fica perto de uma praça. Essa rua não é zoeira. Não, não é zoeira. Deixa eu te falar. Deixa eu te explicar. Pera aí, pera aí. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Essa rua, deixa eu te explicar. Essa rua, ela existe mesmo. Não tô zoando, ó. Ela fica perto de uma travessa. O trouxão tá nervoso. É empolgado. É empolgado, rapaz. É muito empolgado. Amigão, dá uma informação pra mim aqui na praça. Eu tô meio fazendo uma pesquisa aqui. Você conhece onde fica a rua O Otário Tá Lendo? Uma travessa daquela... Trouxa não tá entendendo nada. Deixa eu ver se eu... Conhece? Você me conhece por aqui? Que praça você quer ir? Então, a praça O Otário Tá Lendo. A travessa, a travessa daquele... Sabe, o trouxa tá meio perdido? Não sei. Não. Bem na esquininha ali do... Do bobão não sabe da informação. Vamos rir, vamos rir. Sabe aquela praça, o bobão não sabe da informação? Não sabe onde é. Oi, querida. Oi. Oi, por favor. Mais um, mais um. Sim, pode ser. Eu tô meio perdido aqui. Eu joguei aqui no meu celular, no ex. E eu tô procurando uma rua. Vê se você conhece essa aqui, essa rua. A trouxa tá lendo. A trouxa tá lendo? Você tá me tirando, moço? Não, não é isso. O nome da rua é uma travessinha. Agora, agora, agora. Dá uma olhada direito. Da Otária Tá Nervosa. Mas isso aqui não tem nada escrito. A Otária Tá Nervosa, não tá vendo. Você tá me tirando, moço. Você tá me tirando. Não, moça. Você tá voltando com respeito comigo. Não tô voltando com respeito. Você que... Mas aqui não tá escrito isso. Calma, querida, calma. Não tá escrito isso. O cara me disse que fica perto da praça. A babaca tá nervosa. Você tá me tirando. Que babaca? Você falou que a rua trouxa tá lendo. Você me chamou trouxa. Agora você tá me chamando de babaca. O nome da rua... Você tá me tirando. Não tô, querida. Eu não tô, querida. Tô perguntando na rua certa. Você não viu direito? Você não viu direito? Aqui, ó. A trouxa não sabe ler. E aí, Jean Cleber, beleza? Fala, Valquinha. Virei cuidadora, viu? Tô tentando fazer tudo direitinho. Mas você sabe, né? Às vezes... Você tá meio doidona, hein, Valquinha. Você tá meio doidona, hein, Valquinha. Vamos ver o que vai dar. Você tá meio doidona, hein. Roda aí. Ô, Vurrica, Valquinha. Olha o que ela vai fazer. Não, não. Quero churro, quero churro. Não, seu Rui, tem que ser só. Quero mijar, quero mijar, quero mijar. O senhor quer fazer xixi? Bijar, velho. Ai, que alívio. Nossa, seu Rui, quanto xixi que você tem. Que isso, Alívio. Pera aí, para aí que vai sujar. Eu vou te jogar aqui mesmo. Tá muito sujo aqui. Vou jogar aqui mesmo. Vou jogar aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, seu Rui. Que **** é isso aí, tio? Hã? Que **** é isso aqui? Nossa, quase molhou você, hein? Nossa, como que eu vou trabalhar agora? Você tá ficando louca? É o seu Rui que tá com vontade de fazer xixi. Mano, você é louco com o que eu vou trabalhar agora, velho? Mas, ó, é o primeiro mijo, é bem limpinho. Tá, vai sujo aí, velho. Vai tomando. Que sorte, ainda que não é o número dois. Ah, que chuva, seu Rui. Eu quero mijar, quero mijar. O senhor quer fazer? Faz logo. Eu vou pegar para o sinodotão. Quanto xixi o senhor fez? Ah, que alívio. Ah, eu vou jogar por aqui mesmo, seu Rui. Vou jogar aqui mesmo. Aqui mesmo. Filha da ****. Oi? Alguém me chamou? Você, sua ****, jogou mijo em mim? Ué, mas o que que tem? É mijo em mim? Olha aqui, aqui é a casa do seu Rui. Ninguém manda ****. Quer fazer ****? Fica aí que ele vai fazer ****. Para aí, filho. Vem cá. Tem que ser mais calmo, seu Rui. Quero mijar, quero mijar. Mas não é assim toda hora, seu Rui. Eu tô perdendo a paciência. Eu quero mijar, eu quero mijar. Tá bom então, seu Rui. Tá bom, vou pegar para o senhor. Calma. Ai, que alívio. Olha aqui, seu Rui. Olha aqui, eu vou jogar aqui mesmo, viu? Vou jogar aqui mesmo. Vou jogar aqui mesmo. Vou jogar aqui mesmo. Vou jogar aqui mesmo. Ai, credo. Que **** é essa? Ai, que foi, meu amor? Como que foi? Você tá louca? Você... Eu fui para o nosso rio. Eu não vou mijar, vou ficar entupindo. Parar um pouquinho. Vai no banheiro. Também não está aqui. Você vai limpar. É muito ruim. Se contar, viu? Vai, meu amor, não. Ó, ó. Tá fedendo, sai logo, tá fedendo, tá? Vai, 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 você, sua lojeta. Ai, credo. Ai, que estresse. Quero mijar. Não, mas tem que ter paciência, seu Rui. Agora, olha agora, olha agora. Não é toda hora, é fazer xixi. Eu quero mijar, eu quero mijar, eu quero mijar. Tá bom, seu Rui. Nossa, seu Rui. Quanto xixi você fez. Tá lotado de xixi. Nossa, sua filhora, sua filhora, sua filhora. Nesse domingo, você vai rir muito no John Kleber Show. Ai, credo. Tu rimou bom rir. Isso é mijo? É mijo, é mijo do seu Rui. Você tá louca? Olha o seu Rui. É mijo do quê? Vou mijar no banheiro. Não, não, não. Calma, calma. É mijo terapia. Você tá louca. Calma, 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 calma. Deixa eu falar calma. Isso aqui é uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira. É brincadeira. A câmera aqui, ó. Fala, João. Beleza? Grande Levi, meu querido. Ô João, sabe que hoje a modernidade é terceirizar tudo, né? Tá aí, todo mundo terceirizando e tal. E nós não poderíamos ficar de fora. Claro que não. Só que eu não sei não, João. A gente tem um tipo de serviço terceirizado aqui. A mulherada não vai gostar. É, maluco. Olha o que esse maluco vai fazer. Vamos rir, vamos rir. Mais uma boa momentária na sala, por gentileza. Aqui nossa sala, por favor. Vamos conversar um pouquinho. Essa babá nossa, ela tem um carisma enorme. Espero que vocês gostem. Ô Jordana. Oi, voltado. Oi, querida. Aqui, ó, o casal que veio procurar. Eu indiquei você porque eu acho que você é o perfil correto. Olá, tudo bem? Ela que é a mãe? Ela que é a mãe. Olha. E o Marlon é o pai da criança. Azeite. Não, mas não é isso que eu quero. Não, eu sou ótima. Eu tenho várias referências. Não, não é isso que eu quero. Não, não, não. Não foi isso que foi pedido. Não foi referência que foi pedido. O pai fica muito tempo em casa. O que é isso? A cara da mulher do cara, meu. Nossa, claro. Uma babá dessa, né, meu querido? Uma babá dessa. Bem bolada, bem bolada. Vamos rir, vamos rir. Saiu batendo no rapaz lá. Eu não entendi. Então, vamos lá. O negócio de vocês é babá. Isso. Você falando assim, eu tenho uma pessoa, já estou pensando aqui. Eu vou chamar para vocês, vocês conhecem, a gente já faz a certa papelada, tá bom? Ô, Jordana, por gentileza. Olha agora. Faz favor, Jordana. Olha agora. Ela vai entrar. Tudo bem, querida? Ó, casal aqui, o Marcio e a Raquel estão procurando. Aqui ó, essa, essa, ó, a Jordana, o Marcio, né, são papai e mamãe. Não, mas assim, ela não é o perfil que eu quero. Ela não é o perfil que eu quero. Como assim, não entendi? Eu estou procurando uma pessoa mais velha, entendeu? Mas o Marcio falou que é... Mas não tem nada a ver, amor. Ah, aqui não tem nada a ver com o quê? Agora você vai querer colocar uma pessoa de 60 anos para cuidar... Ah, aqui? Não está no nada, mas senhora. Ah, vocês acham que eu vou levar essa mulher para a nossa casa? Nossa, essa, meu amor, você não tem problema. Não, eu não quero. Olha, 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 olha. Eu não quero causar isso. Pera aí, gente. Gente, pera aí, gente. Não, vem sozinha sem ela. Ô, gente. Quanto tempo tem o bebê? Seis meses. Seis meses? Menina, menina? Menina. Que novinha. Ah, não pode. Ainda mais na crise que a gente está, não pode. Vocês preferem uma babacinha que fica só durante o dia de trabalho? Precisa dormir na casa? Precisa dormir no final de semana? Precisa ficar também? Depende. Se precisar dormir, adora durante o dia. Ó, tá. Nessas qualidades aí eu tenho para vocês. A Jordana. Jordana, por favor, pode entrar, querida. Pode entrar. Olá. A Jordana é uma profissional nossa aqui exemplar e carinhosa. Oi, tudo bem? Jordana. A mamãe, Jordana. Oi, Jordana. Oi, Jordana. E aí, entendeu? São um casalzinho lindo que estão procurando uma babá nas qualidades que você tem. Mas aí nessa roupa tá vendo? Não, hoje ela tá com essa roupa aqui. Quando ela tá na sua casa, aí é outra cor, né? É outra cor. Outra roupa. Não gostei que era outra pessoa. Não gostou por quê? Qual o problema? Não, vocês falaram que... Me falaram que era uma agência séria. Eu não tô vendo nada de sério. Não, mas peraí. Mas peraí, peraí. A Jordana... Eu me viro. Gente, gente, peraí. A gente não conversa. Não tá mais. Não tem que conversar. Peraí, gente. Peraí, peraí. Vocês gostam. Não querem ficar com a moça? Vocês não são uma agência séria. Não são. Peraí, gente. Ele gosta. Ele gostou. Oi, João. Tudo bem? Fri, vamos ficar nessa praia? Ai, Jaque. Quero ir pra lá. Por quê? Lá é mais movimentado, Jaque. Ah, não. Eu vou ficar aqui mesmo. Ah, então você fica aqui que eu vou pra lá. Você e duas na praia? Vai rolar coisa boa. Ah, moça, não tá funcionando não esse chuveiro. E a gente pode usar. Ei, beleza. Nesse domingo, hein, minha amiga? A gente tá acabando. Deixa eu pegar minhas costas. Tá cheio de areia. Com as costas? Pegadinha, né? Dica do João Clébichon. Tá cheio de areia, ó. Olha o que ela vai fazer. Ah, se quiser aproveitar e usar meu shampoo também, tá aí. Tá. Você quer usar? De nada. Deixa eu esfregar. Olha só, olha só. E cima. O que é isso, meu? O que é isso? O que é isso? E aí, cara, tá tirando, mano? Tá ficando louco? Tá ficando louco? A menina saiu, velho. A menina saiu. Você tá ficando louco? Ué, você queria tomar banho com ela? E mais uma vítima? Mais uma vítima. Ixi, moço. Eu acho que esse chuveiro não tá funcionando as fumes, tá funcionando esse aqui. E aí? Você não quer tomar banho comigo? Vamos dividir? Opa, demorou. Opa, demorou. Tem que pegar aqui na porta? Pra mim aproveita. Aqui, ó. Que difícil. Agora só vem, vai. Pronto, vou te dar uma ajudinha. Ui, pode passar a vontade. Opa, acabou aqui. Aperta aqui, nós. O que é isso? Espera aí, velho. A menina saiu. O que é isso? Cadê a menina? Você tá até enfriado aí? Tá gostando do bagulho? Dá licença, ô. Vai pra lá. Você não tava tomando banho? O bagulho tava gostoso, irmão. Moço, esse chuveiro não tá funcionando, não. Tá funcionando? Vem pra cá? Quero que você resolviu o que vai acontecer. Pode cabar minhas costas? Cheia de areia. Pode vir pra cá. Ih, tá aqui, ó. Pra cá. Ih, ó. Olha o que vai acontecer. Você quer aproveitar? Pode usar? Oi, claro, vontade. Tem shampoo também, se você quiser. Quer? Deixa que pode virar. Olha agora. Olha agora. O que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Você não tava tomando banho, não? Aqui não tem jato, não. Mas, a menina que saiu. Não posso continuar, não? Não, pode não. Não, não. Não, delicioso. Tá nervoso, não? Você está lá? Você está homem? Está me tirando? Pra lá, ó. Pra lá não. O cara falou pra lá. Você sabe onde fica a Lapa de baixo? A Lapa de baixo. O cara falou que era pra cá. A freguesia do O é pra cá. Eles falaram que era pra cá. Mas aonde é a freguesia? É freguesia do O. É pra lá. Não bate nele não, hein? Não bate nele não, hein? Não bate nele não, hein? Não bate nele... Ô, o que que... Você está doido? Para, mulher. Foi ele, não foi... É que eles falaram que era pra cá, ó. É pra lá, é pra lá, é pra lá. É pra lá, é pra lá, é pra lá. Não. Para, mulher. Tá com o diabo no diabo, diabo. Para. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Moça, a Lapa de baixo fica pra lá. Agora, olha agora, olha agora. O mercado, o mercado, onde é que é? O pessoal falou que era pra cá. Onde que é o mercado? Pra cá? Não, o mercado é... Não, aqui dentro... Aqui é o trem. Mas eles falaram que era pra cá, ó. Não, mas eu acho que é pra cá, ó. Não é? Não é pra lá, não? Ele falou que não é. Onde que é? Você tá falando tudo errado. Cuidado. Cuidado aí. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Ó o carro, ó o carro. Ó o carro aí, corre, corre. Tá vendo? Tô te falando, larga você boa bacana. Itaquera é pra onde? É pra cá ou pra lá? Que Itaquera? O cara falou que era pra cá, ó. Não, deixa eu falar. Aí freguesia do O, freguesia do O. Não, freguesia do O é pra... Não, freguesia do O é pra... Pra lá é pra onde? Não, o cara que falou que era pra lá... Não, não. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos ouvir, vamos ouvir. O cara me perguntou, mano. Calma. Pra onde que é, Itaquera? Ô meu, calma, calma. Isso é muito nervoso, meu. É, muito estressado. Ô, que que é, rapaz? Ô, que que tapestei, meu... Aê, Toninho! Que isso? E aí, João, tudo bem? Oi, Dona Paloma. Hoje eu vou testar o Toninho. Vamos ver se ele tem pegada mesmo. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Nossa Senhora, hein? Oi. É a loira, hein? Cuidado, hein? Que viola curte, hein? Você gosta? Ah, negrão é chegado na loira, hein? Eu curto sim, ele gosta das grandes, viu? É mesmo? É, como é que ele faz? Você gosta mesmo? Nossa! Ele é tarado mesmo. Você tem pegada, hein? Você tem pegada. Eu também? Ô, calma. Você tá atrapalhando a gente. É um também? Eita! Ô! Nossa Senhora. Que delícia, meu. Delícia? Por que você tá falando isso? Você nunca nem provou? E aí, como é que faz? Pra provar? É. Meu, você tem pegada mesmo, hein? Ai, você tem pegada mesmo, hein? Ai, meu Deus. Você tá atrapalhando a gente. Olha a barbaridade que tá fazendo aí. Ai, você tá com inveja. Que loucura, meu. Que loucura, meu. Tranquilo? Mais. Nesse domingo você vai rir muito no John Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Ele sabe pra caramba também. Vai lá. Nossa Senhora, que que é isso, meu? Vocês vão ver isso aí. Então, hein? Nossa Senhora. Que delícia. Tá com vocês? Olha só, pai. Gostei. 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 E aí? Como é que faz? Nossa, você é bom mesmo, hein? E aí, vem aqui. Vem embora. Vem, meu amor. Vem aqui. Vem cá. O cara não gosta? Deixa que eu gosto. E aí, John Kleber. Beleza? Parada é o seguinte. Abri um restaurante, ó. É, aí. Feijoadinho dá boa, hein? Olha o que ele vai... O lingui só tem umas horas aqui. E aqui é feijuca completa. Vem aqui, mano. É doido. Roda aí. Vamos rir. A gente viu que tá tendo uma promoção aí. Comida completa. Ah, você ficou sabendo? Ô, legal. Essa promoção é comida completa 5 conto. Fica à vontade aí, mano. Já vou dar uma limpada aí. Pode sentar aí. Já dou uma limpada aí pra vocês aí. Fica à vontade aí. Você quer dar uma lembrancadinha? Só pra me dar um... Não, sim. Valeu. Tirar aqui, né? Falta de educação, né? O que ele vai fazer? Deixa eu andar aqui com o patrão. Deixa eu só dar uma... Ô, tá tirando, tiozão? Foi? Tá tirando? O que foi, irmão? Calma. Tô limpando aí o bagulho pra você. Entendendo? Desculpa aí. Fica aí. É comida completa. Perdão. Opa. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo aí. O que tem de promoção aí hoje? Comida completa. 5 conto. Onde você come isso? Você resolveu o que tá acontecendo? O bagulho é louco, mano. Completa, mano. E essa mesa ali? Não, já vou dar uma geral aí, já. Pera aí, irmão. Pera aí. Tô limpando aqui. Calma, o que eu tô fazendo? Você pediu a comida completa. Calma, pera aí. Calma, pera aí. Não, pera aí. Deixa eu só limpar então, não. Você vai gostar, mano. Vai. Tá bom. Não é assim não, mano. Perdão. Presta atenção, caramba. Não é completa o que você quer? Vai, vai, vai. Vamos rir, vamos rir. Pega essa merreca aí, mano. Onde você vai arrumar uma comida dessa aí por 5 conto? Oi, João, tudo bem? Fala, dona Priscila. Hoje eu tô super observadora, ó. Tô só de olho aqui. E você, João, fica de olho aí, hein? Doidona. Vamos rir, Capricila, vamos rir. Homem da minha vida aqui. Um gatinho, todo estilosinho, tatuagem no braço, alargador na orelha, cabelo raspadinho, sabe, amiga? Do jeito que eu gosto. Pera aí, pera aí. Oi? O que é isso? Eu tô falando no telefone. Não, mas não parece. Amiga do céu. Agora eu ouvi de frente. Amiga, volta de frente. Olha, é o homem da minha vida mesmo. Nossa, é ele mesmo. É ele. Tem uma doida falando aqui, mas é ele mesmo. É ele. É ele. Ai, meu Deus. Olá em casa. O homem da minha vida, sério. O que eu sempre procurei pra mim. Tá bem aqui, amiga do céu. É, ele é moreno, sabe? Cabelo meio enroladinho, assim, da cor do pecado. Beleza, nesse domingo, hein, minha amiga? Nossa. É esse mesmo, amiga. Camisa polo, do jeitinho que eu gosto. Sabe aquela camisa polo, bonitinha, arrumadinha? É... Nossa, amiga, tô apaixonada. Tá falando de quem? O que foi? O que foi? Você é louca? Tô falando com a minha amiga aqui no telefone. O que é isso? Tá doida, meu? Você que é louca. Peraí. Aqui, ó. Tira uma selfie comigo. Ela fica curiosa, meu. O que foi, sua louca? Tá doida, é? Tá doida? Tá doida? Eu, hein? Ih, amiga, deu pitinho aqui. Vou ver se eu arrumo outro aqui. Peraí. Amiga do céu. Lá vai a loira. Lá vai a loira. Mais uma vídeo. Minha nossa. Achei um aqui de preto. Meu Deus. Com tatuagem no braço. Do jeitinho que eu gosto, amiga. Todo bombadinho. Camisetinha grudada. Você tá falando de mim? Nossa. Todo bom... Nossa, camisetinha grudada no corpo. Amiga do céu. Amiga, sua louca. Vai, me solta. O que foi? Peraí, peraí. Eu casava. Amiga, eu casava. Nossa, agora eu ia pra igreja casar. Você acha que ele vai querer você? Minha ****. Olha. Ó, tá me desrespeitando, hein? Ah, vai, sua azadinha. Misa, olha que gatinho. Tatuagem no braço. Nossa, amiga do céu. Minha nossa. Peraí, peraí. O que foi? Arruma confusão. Tô falando com a minha amiga. Amiga, eu casava. Eu casava. Amiga do céu. Que gato. Eu tô falando com a minha amiga, sua louca. Que que foi? Você tá bem pedido aí? Não, mas é um gato, amiga. Nossa, com camisa. Vamos conversar nós duas. Camisa, calçadinhos. Nossa, muito gato, amiga. Casava. Mal gosto, hein? Mas tem um mal gosto, amiga. Mal gosto de nós. Pegolada, pegolada. E você? Você vou falar que tem cara do quê? Você nem... Não tem nem o que te falar. Mas eu casava. Casava, hein? Nossa, ou lá em casa. Amiga, ou lá em casa. E aí, João Kleber. Tranquilo? Ô, João. Você lembra daquela brincadeira? Batata quente. Você lembra dessa brincadeira? Você lembra, Toninho? Eu lembro. Olha aí, Delício. Cuidado pra não se queimar, hein? Ah, moleque doido. Você não viu o que vai acontecer. Irmão. Vamo te segurar aqui pra mim não só pra me amarrar, não? Desesperado aqui, velho. Faça viatura pra caramba aqui, né, meu? Vamo passar a polícia aqui, hein, velho? Vamo te segurar e só ir firme aí, mano. Corre, negão. A polícia deu ruim, deu ruim. Corre! Vamo te segurar aqui só pra me amarrar aqui, mano. Fazendo um favor. Obrigadozinho pra ter polícia, hein, mano. Rapaz de guarda aí, né, mano? Bagulho é louco aqui, mano. Tá preocupado, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Negão, corre a polícia aí. Corre, corre. Deu. Segura aqui pra mim não? Só pra me amarrar aqui. Fazendo um favor. Rapaz. Fazendo um favor. Preocupado aí. Negão, negão, a polícia. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Brumão. Vamo te segurar aqui só pra me amarrar aqui, não? Espera aí. Fazendo um favor. Não, não demora não, velho. Segura rapidinho aí pra mim. O maior perrengue aqui, o maior desespero, mano. O gásinho pra ter polícia aqui, mano. Hã? Muita viatura passa aqui, né, mano? Aqui tem bastante. Um choque, mano. Olha aí, ó. Barulho de sirene. Agora, olha agora, olha agora. Barulho de sirene, rapaz. Nossa, negão, deu ruim. Corre, a polícia deve... O que é? 25, 30, 40, 50... Oi, João. Você tá aí, João? Fala, dona Priscila. O que você vai afrontar, minha filha? Pera só um pouquinho. Você tenta pra contar essas moedinhas aqui. Pera aí, pera aí. 60, 70... Doidinha. Vamo rir, vamo rir. Ai... Incrido... O que é isso? Obrigada pela gentileza, viu? Você é muito descarada. Ué, mas é que a minha moedinha é pra poder ir embora, pegar o metrô. Vamo embora. Pera aí, vê se não ficou nenhuma por aqui. Cozinha. Quebrado. Vamos pegar o coelho. Nossa, eu não vou ser grossa, né? Minhas moedinhas pra mim ir embora de metrô e você tá aí brigando comigo. Dá licença aí, ó, perdi moeda. Certeza que eu perdi. E mais uma vítima, mais uma vítima. Ai, não acredito. Minhas moedinhas... Tá me chamando o quê? Mas por que você tá me chamando... Ih, olha só, a mulher ficou curiosa, meu irmão. Ué, seu namorado, eu não posso fazer nada. Eu só derrubei as moedas. Se fosse... Se fosse jovem, ela não ajudava. Que loucura, bem bolada, bem bolada, bem bolada. Essa pegadinha, vamos rir. Moço, ajuda eu, por favor. Pega aí pra mim, por favor. Pega aí, moço, pega aí. Pega aí, moço, pra mim. É a minha inteira do metrô. É a minha inteira do metrô, moço. Me ajuda, moço. Me ajuda aqui. Credo, para de ser chata. Ih, cheio, hein. Sessenta... Ai, não acredito. Olha agora, olha agora. Não acredito nisso. O que que foi, moça? Você tá me ajudando? Dá minha moeda, moça? Tá querendo levar minha moeda embora? O que que foi? Qual que é o problema? Dá licença. Obrigada pela delicadeza, viu? Simpatia, simpática com você, viu? Vamos rir, vamos rir. E aí, João, beleza? Nossa, rapaz, eu ando tão esquecida. Nossa, cadê o seu Eugênio? Esqueci do seu Eugênio. Para que eu vou procurar seu Eugênio. Seu Eugênio! Não sei. Não sei. É, meu, tá com algum problema aí? Tá falando com quem? Você mesmo. Pois não, pode falar. Que isso? O que que foi? Você tá encarando aí toda hora aí? Encarando o quê? Tá encarando aqui, tô com a minha esposa aqui. O que que foi? O que tá acontecendo? Não, eu tô sentado aqui, ué. Você tá olhando pra mulher dos outros por quê? Não tô olhando pra mulher de ninguém. Tô sentado. Qualquer problema aí? Não. Porque é proibido. Só você que pode sentar aqui no bar? Ah, não. Mas por que você tá olhando pra mim? Não. Não, calma. Vai ficar nervoso agora por quê? Porque eu tô sentado aqui. Por que eu tô olhando? Você tá olhando pra cá? Ai, seu Eugênio, me perdoa, seu Eugênio. O que que é isso, rapaz? Desculpa, seu Eugênio, eu esqueci. O que é? Esqueci seu óculos. Onde é que você tava? Eu tinha no banheiro. Tava cheio de gente lá. Da minha bengala. Me desculpa. Vambora, seu Eugênio. Não, não. Eu tava ouvindo umas vozes? Não, não. Desculpa, chefe. Perdão. Desculpa do quê, querido? Onde que é? Aqui, meu amor. Olha pra cá. Desculpa do quê, meu amor? Eu não fiz nada. Desculpa, viu, seu Eugênio? Pra cá, pra cá. Ó, de novo. Aí, ó. É esse morro. O que foi, moço? Hã? Do que foi? Do seu bagaço? Do quê? Do queijo? Não. Tá me olhando? Ué, é proibido ficar aqui? Pode, mas você fica no encarante. Quer alguma coisa? Não, não quero não. Quero ficar aqui onde eu tô, como eu tô, do jeito que eu tô. Tá bom. Ué. Ai, seu Eugênio, desculpa. Mil vezes perdão. Esqueci... Dá licença, querida, um pouquinho. Esqueci do seu óculos. Desculpa, fui comprar pão. Onde é que você tava? Fui comprar pão pro senhor. Esqueci desculpa, viu? Vambora. Vai pra cá? Não, não. Vira, vira. Vira pra cá. Vamos, nossa. Desculpa de novo, tá, seu Eugênio? Agora, olha agora, olha agora. Desculpa, moço. Desculpa do quê, senhor? Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Ó. É um cara de pau. Você. Você é o quê? Não tô entendendo, meu. Você é o homem ou mulher, meu? Eu? O que ele tá acontecendo? Ô, meu, tô quieto aqui, você vai me ofender. O que é que eu tô acontecendo? Vamos rir, vamos rir. Deixa eu quieto, tá bom? Deixa eu quieto, tá bom? Deixa eu quieto, tô mexendo com ninguém. Não. Você tá olhando pra mim, não tô gostando disso aí. Para, meu. Eu já tô ficando meio loucado, tá bom? Seu Eugênio. Desculpa, eu não vencei o óculos sem querer. Ô, parceiro. O que é que esses loucos estão fazendo? Eu tava aqui. Maluco, rapazinho. É, louco. Vamos rir, vamos rir com esses malucos aí. Você que tá aqui? É, eu, desculpa. Cadê a bengala? Eu tava muito apertado assim hoje. Desculpa, viu? Tava discutindo, tá brigando comigo aqui. Tá brigando por quê? Me desculpa, amor, você não sabia, entendeu? Perdão. Porque ele é deficiente visual. Perdão, amor, você foi sem querer. Presta mais atenção, amor. Desculpa, viu? Vamos embora. Desculpa você, eu já não tava apertado. Oi, João. Tudo bem? João, eu tô aqui nessa praça perdidaça. Deixa eu ver aqui. Você sabe onde é a rua Hildelbrando de Lima? Dona Priscila, já sei. Ah, pera aí que eu vou tentar arrumar alguém pra me ajudar. Pera aí. Vai fazer loucura. Olha o que essa louca vai fazer na rua. Tá caindo a pegadinha. Tudo bem? Por favor, eu tô perdida aqui. Gostaria de saber onde é a rua Hildelbrando de Lima. Você pega a primeira esquerda. A esquerda. A segunda direita. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Tu sabe onde que é, parceiro? A Hildelbrando de Lima? O que é isso? Não, vai aí não. Você tá passando informação errada pra mim, né, mano? O que é isso? A Hildelbrando? Vai reto aqui, ó. Esse trouxa sabe de nada não. Você tá passando informação errada. Tá passando a caminhada errada. Moça, deixa eu falar com ela aqui. Você não sabe nem onde você tá, mano. Você vai reto aqui, ó. Passando informação errada pra mim? Você quer me levar pra onde? Tá tudo pra trás, né, mano? Oi. Tudo bom? Prazer. Prazer. Moça, tô perdida aqui. Você conhece a região? Conheço, conheço. Eu preciso saber onde é o Hildelbrando de Lima. Hildelbrando de Lima? É. Tá assim, ó. Você vai reto aqui. Uhum. Você vai virar essa primeira... Não vou admitir isso na minha frente. Aí o Hildelbrando de Lima é pra lá, moça. Mentira. Você é o quê? Você é uma espécie de psicopata, John Lennon? Que isso? Tá querendo me levar pra lá pra quê? John Lennon aqui é uma esp... Tá errado, irmão? Vai na minha frente aí, p... Deixa eu falar com a mulher aqui, c... John Lennon tá des... Vai por mim. Sai daqui, moça. Ele quer um... Ele quer um... Eu não vou admitir. Sai daqui. Você tá querendo me levar pra onde, moça? Tá doido? Ah, você não quer levar essa pra lá? Sai daqui, mano. Ai! Ai, meu! Ai! Você tá falando um negócio... Tá bom, tá bom, tá bom. Vai pra lá, vai com ele. Que é pra lá. Pode ir. É retinho toda a vida aqui. Pode ir junto. Tá. Vem pra esse babaca. Gente. Moça. Tudo bem? Tô te atrapalhando? Não, não. Mais uma vídeo, Mariel. Tô perdida. Sério. E eu tenho um horário marcado. Eu preciso estar nesse endereço rapidinho. Você não quer me ajudar? Qual é o endereço que é? Idelbrando de Lima. Você não me levaria lá? Tenho com medo de me perder de novo. Não, tudo bem. Você me acompanha até lá? Oh, oh, oh. Aí, Idelbrando é pra lá. Pra cima? É lógico. Não, não, não. Você tá querendo me levar pra baixo? Não. Malu quer te levar pra emboscada. Aí, Idelbrando é pra lá. Nossa, que sacanagem é essa? Não, você tá tirando. Você tá informando... Caramba. Você tá funcionando errado o quê, parceiro? Você tá... Não, calma aí, pô. Calma, calma. Tira a mão de mim. Passando informação errada pra mim. Maneco, maneco. Que maneco? O que é maneco? Você tá levando ela comigo? Não, amor. A Idelbrando é pra onde? Só me fala onde é a Idelbrando. É pra baixo? É pra baixo? Não. É de outra rua. É que eu tinha entendido outra rua, não. É pra lá? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. É pra onde? É pra lá mesmo. Ah, não. Agora eu não tô confiando. Eu vou lá pra cima. Priscila! Corre!